Muito bem, senhoras e senhores, Bruno Mazzoni falando por aqui. Hoje a gente vai tagarelar sobre a IRB, que deixou um belo adeus pra mim ali nos 4,70 e poucos, que eu vou mostrar pra vocês no gráfico, que era o meu alvo de queda, muito pelo contrário, parou ali nos 5,5 e 20, eu acho que foi a mínima, muito próximo disso, a gente já vai dar uma olhadinha no gráfico, e subiu muito forte, tá? Captou dívida, debêntures pra lá, follow-on recentemente também, comprado por Itaú e Bradescão, então a empresa tá colocando caixa pra tentar diminuir aí toda a incapacidade, ou até os probleminhas, que eu não vou entrar no mérito aqui de gestão, tá certo? Resseguros tá aí, existe uma demanda e a IRB tá tentando captar a dívida no máximo possível pra trazer de volta os fundamentos que você e a maioria do mercado a classificava como queridinha. Então, deixou o Brunão de lado, nem chegou perto ali dos 4,75 e hoje, né, sexta-feira, ontem na verdade eu gravo esse vídeo no sábado, fechou na região problemática, que é dos R$8,00, tá? R$8,00 e R$9,00 ali, até os R$9,12, né? Mas principalmente R$8,00 e R$8,00, se não me engano, R$8,00 e R$9,00 e R$9,00 e R$9,20, que é a região do IPO. Então, é uma semana complicadíssima, gaps de alta, pra mim, significam que o R$8,00 e o R$9,00 pode se tornar suporte, tá? E isso pode trazer pra você uma maneira de enxergar a IRB mais otimista para o final deste ano, bem como se tiver gap pra baixo, o R$8,00 e o R$9,00 continuam sendo resistências, preço de abertura de capital, que é um grandissíssimo pé, tá certo? Bom, vamos lá falar um pouquinho dos contratos de venda em aberto, BTC e sobre análise técnica. Legal, pessoal, vamos lá falar sobre a IRB, que sim, subiu bastante, subiu em linha reta, ótimo pro mercado, ótimo pra você que tá comprado, acho que ela volta a um patamar e, na verdade, fecha a semana em uma faixa de preço que é a mais estressante de todas, né? Que é o IPO, essa região aí que tem o R$7,30, tem o R$8,05, R$8,86 e o R$9,12, tá? É a região que vocês podem ver aqui no Zoom mais negociada pós a derrocada ou durante a derrocada, vamos dizer assim, é aqui que eu espero uma resposta de tendência para os próximos dias e semanas, tá? Como a IRB é muito curto prazo ultimamente, tá? O que que acontece? Quando o preço vem de baixo pra cima, perdão, de cima pra baixo, de cima pra baixo, de cima pra baixo, de cima pra baixo, aqui também, aqui também, até que o momento que rompeu, inverteu a polaridade, né? Bom, tá? De cima pra baixo aqui também, vamos voltar de branco, de branco, de branco, tá? E aqui de vermelho. Legal, então nós tivemos aqui também. Nós tivemos aí, aqui também, podemos colocar aqui também, vários momentos que o preço sentiu ali de baixo pra cima, resistência, de cima pra baixo, suporte. Maravilha, o que que isso quer dizer na prática, na minha opinião, que se conseguimos vencer, fechar a semana que vem acima dessa região aqui, principalmente 9,12 como sendo, deixa eu pôr o 9,12 aqui pra ficar visualmente pra vocês. 9,12, dá uma aumentada aqui, aí. Essa região, quando o preço, e se o preço conseguir vencer essa região aqui, tá? Indica pra mim que preço de cima pra baixo, suporte, de baixo pra cima, resistência. Então, encontra, vai encontrar, na minha opinião, dependendo da abertura de segunda, se não for em gap, né? É região de resistência, tá? Não quer dizer que vai inverter de novo pra queda, mas quer dizer que a facilidade de se comprar ali não é grande, tá? E não tem sido grande no último histórico. Quais são os pontos positivos pra ela atual, tá? Bom, se capitalizou via follow-on, sim. Os bancos, tá certo? Os bancos compraram aqui em 6 e pouquinho, e adivinha onde o preço tá agora? 8, ou seja, já estão lucrando. Então, é muito importante que você fique de olho no RI, tá? Se vai ser debandada de alguém por lá, porque o último follow-on foi restrito, e só gente grande participou, tá certo? Então, o preço foi acertado em 6 e pouquinho, tá? Quem tá por dentro, exatamente, deve saber exatamente o centavo, tá? Mas era na região dos 6 reais, e o preço já está a 8. Então, já são 2 reais aí de alegria, tá? Mesmo eles estando comprados lá desde o IPO, e o IPO tá aqui, ó. Pum! Quem começou, os grandes bancos começaram com a Airb lá no IPO, começou exatamente nessa faixa de preço. Se eles fizeram um médio comprando a 6, eles já estão no lucro, mesmo com toda essa derrocada. Bem-vindo ao mercado financeiro, tá? Então, já começa, eu quero dizer que já começa a ser atrativo pra lucros, pra todo mundo envolvido, dos grandes. Então, é importante ter isso em mente. Bom, feito isso, nós temos aqui, importante, as debêntures e o follow-on. São os dois pontos importantes, tá? Que não tinha durante essas quedas aqui, e que a partir aqui de agosto pra frente, follow-on, os bancos participaram e compraram, falei dos 6 reais, e debêntures recentemente emitiu debêntures captando dívida, papadívida, e o mercado tá gerando esse crédito pra ela. Então, vamos dizer assim, cada vez mais o mercado fala pra Airb, olha, a responsabilidade é sua de voltar a ser digna, porque a gente tá apostando, ainda aposta, tá? Ainda aposta. Então, é uma prova de que o mercado tá dando credibilidade pra algo que está duvidoso nesse momento. Pode ser bacana pra uns, não bacana pra outros. Deixem nos comentários o que vocês acham, né? Mas tá vendo, tá certo? Tá vendo sim. Essa parte é muito importante também, tá? Dos preços médios aí, eu achei legal. E quando a gente fala em preço médio, vamos dar uma poada lá no BTC, a gente vê um aumento do BTC nessa semana, tá? O último dia que eu tenho é quinta-feira, tá? 15,77% de aumento, tá certo? No último, na quinta-feira, houve aqui uma pseudo-queda, então vamos marcar só na semana um aumento do 15%. O BTC dela tá em pole position, 11,24% em relação ao free float, então é o primeiro colocado, é a ação mais vendida da bolsa hoje, tá? E quando a gente olha pro histórico, só há crescimento. A diferença atual é o seguinte, o preço de fechamento das ações já começa a pressionar aqui o preço médio do BTC. Então, quem tá vendido no médio, a média tá vendido a R$6,28. Tá? Então já tá tomando, já tá sentando na naba aí, porque o preço tá a R$8 hoje e o médio do cara vendido tá R$6,28. Então essa é a primeira mudança, a gente vê a linha rosa, que já esteve em um momento aqui muito próximo, mas agora a gente vê a linha rosa já romper os vendedores. Então deve ter um aumento de venda sim se esses caras quiserem proteger a posição. Tá? Então vamos ver. As próximas semanas serão muito legais. É um aprendizado pra mim e acho que pra todos, ver como é que vai ser essa disputa aí. Se vai ser esquisado, tá? Os vendedores, ou simplesmente eles vão enfiar toneladas aí de liquidez em BTC segurando o preço. Vamos ver quem ganha. Legal. Na análise técnica, segundo o vídeo anterior, eu falava pra vocês, o vídeo anterior não tinha ainda o candle de outubro. E eu falei, eu comentei com vocês, isso não é Bruno, tá? É coisa de análise técnica, que é um baita martelão desse, certo? No gráfico mensal, caso a gente tenha o rompimento da máxima, é alta. Caso a gente tenha o rompimento da mínima, é baixa. E no caso, rompeu a alta. A dificuldade é que essa faixa, aonde o preço rompeu, é a faixa mais tensa do mundo pra IRB pós esse candle de março. Aonde eu acho que é o máximo que ela pode ir, os seus fluxos de março, perdão, de abril e de maio. 11, 14, 12, 12. Alvo final, que eu vejo pra 2020, se as coisas melhorarem, é o único momento de venda pré-top histórico aqui. Tá aqui, 15, 43, 15, 27, 14, 46. Essa faixa de preço também tem alta negociação. Tá certo? Que foi o último gap aqui. Certo, galera? Então é isso. Eu acho que pra IRB, o que eu tinha pra falar pra vocês, pra essa semana, é justamente isso. O meu 4,76 ficou a ver navios, assim como 1,70 e alguma coisinha da Via Varejo. Se for pra lá de novo, aí sim, eu me transformo aqui, eu me consagro, segundo o Milton Leite, né? Mas não sei se vai chegar lá ou não, mas tá aqui. O ponto de 4,76 ainda é suporte. Essa região, como falada, é a região mais crítica. Tá? E as primeiras paradas estão ali em 10, 62, pós-região problemática, aqui dos 9, 12 aos 8, 85, né? 10, 62, 12, 28 e principalmente 15, 43, 15, 27, 14 e 46. Tá? São os alvos finais aí. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço. Até o vídeo de noite da Via Varejo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu tô aqui pra convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá. Pra você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists aqui, é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit preferencial ordinária ou playlists que contemplam aqui em ações com alto dividend yield ou duelo de ações onde eu comparo duas ou três, cinco ações até que vocês pedem pra mim nos comentários. Passar as playlists você também pode aprender do zero e de graça visitando a nossa descrição. é só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu que você vai encontrar aqui primeiro ebooks gratuitos e também videoaulas feitas por mim gratuitas. Sendo três principais aqui também temos as masterclasses e mais relatório e ebook pra você aprender não só análise técnica mas também um pouquinho de fundamentalista.